E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não fique de fora, tá certo? Se inscreve aqui no canal, ative aqui as notificações no sininho e fique por dentro de todas as novas atualizações e os novos vídeos em primeira mão pra você, tá certo? Valeu! Fala pessoal, beleza? Jones cá com mais um vídeo pra vocês. Que Deus abençoe grandemente a tua vida por você ter clicado nesse play e estar tendo interesse em estar ouvindo essa mensagem que eu tenho hoje pra vocês, tá? Há alguns dias eu tô tendo uma cobrança muito grande no meu coração de... de estar fazendo vídeos voltados ao espiritual, as coisas de Deus e eu tô buscando muito, muito, muito me aprofundar mais, me achegar mais a Deus pra mim conseguir ter mais paz no meu coração e ser sincero primeiramente com Deus pra mim poder vir falar palavras sinceras que venham estar sendo semeadas palavras de Deus pra tua vida que elas venham nascer um bom fruto que elas venham resplandecer um bom fruto né? no coração de vocês e... o que eu vou falar hoje com vocês aqui é algo muito sério tá certo? eu fiquei até um pouco tava falando com Deus agora aqui e fiquei muito, muito, muito sufocado sabe? me deu uma angústia muito grande é... porque... o que acontece, gente? vou ser bem sincero com vocês aqui nos dias de hoje eu vou falar isso isso comparando com a minha própria vida certo? nós pensamos em trabalhar focar em tantas coisas ganhar dinheiro comprar carro casa ter uma vida uma vida boa uma vida digna isso é benção de Deus pra nossa vida que o Senhor fala pra que quando a gente buscar ele de todo o coração pra que a gente venha acolher o melhor dessa terra e bem-aventurado o homem que é digno do seu trabalho pra acolher o fruto do seu trabalho mas existem pessoas que estão focadas somente nisso focadas somente nos bens materiais focadas somente naquilo que favorece os seus status carnais aqui na terra em como as pessoas olham pra eles em como as pessoas olham pra nós e nós estamos nos esquecendo do nosso espiritual nós estamos esquecendo do nosso coração da nossa alma que é o que vai ser eterno então Deus me cobrou muito isso ele colocou esse desejo no meu coração de fazer esse vídeo pra vocês e eu tenho conversado com alguns amigos ultimamente e eu tenho mencionado muito sobre as coisas de Deus mencionando que Jesus está voltando que a volta de Cristo está próxima e nós podemos observar tudo que está acontecendo nos dias de hoje podemos observar todas essas desgraças que estão acontecendo nos dias de hoje pessoas que muitas das vezes nós nem imaginávamos que estariam partindo desse mundo da noite pro dia acabam morrendo acaba acontecendo alguma coisa um enfermo e essas pessoas estão partindo de perto da gente aí eu faço uma pergunta pra você você muitas das vezes tem algum amigo alguém que você ama essa pessoa ela conheceu Jesus ela morreu com Jesus ela aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador então muitas das vezes perdemos pessoas e nós não falamos do amor de Jesus pra essas pessoas porque temos vergonha ai eu não vou falar não vou falar de Jesus pra ele ele vai pensar que eu sou um fanático ai eu não vou falar de Jesus ele vai pensar que eu sou esses esses crentes que fica aí eu queria dizer uma coisa pra você falar de Jesus não é você decorar texto bíblico não é você decorar a bíblia você querer emocionar pessoas com parábolas ou com profecias com ensinamentos não falar do amor de Jesus falar de Jesus pras pessoas é você falar do testemunho da tua vida e falar o que Deus fez da tua vida como Deus agiu na tua vida esse é o testemunho maior isso é falar de Jesus pras pessoas o que Deus tem feito na tua vida o que que o como você tem vivido depois que você realmente aceitou a Jesus como você como a sua vida tem andado depois disso a palavra do Senhor ela nos ensina que no mundo nós teremos aflições mas nós deveremos ter bom ânimo bom ânimo porque Jesus venceu o mundo e nós em seu nome com a sua presença nós venceríamos também então nós muitas vezes ficamos preocupados em balada em balada curtir a nossa vida muitos pensam assim eu sou novo ainda depois que eu envelhecer eu vou com essa igreja e na bíblia diz também buscar o Senhor na sua mocidade antes que os maus dias venham e nele você não tenha mais prazer porque você vai estar cansado aí você não vai ter essa disposição essa vontade e o Senhor ele espera de mim de você juventude pessoas homens mulheres que estão dispostos a falar do amor de Jesus às outras pessoas Jesus ele está esperando pessoas que realmente tem sinceridade que realmente acredita que ele pode fazer a diferença na vida de qualquer pessoa que ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida é isso que o Senhor espera de cada um de nós esquece os apontamentos de dedo esquece as acusações das pessoas contra a tua vida e volta o teu coração a Jesus volta os teus caminhos a Jesus se você está afastado dos caminhos de Deus conserta a tua vida com Deus antes que seja tarde que você não venha se arrepender nos últimos momentos da sua vida que você não venha a precisar voltar pela dor mas que você volte pelo amor conhecendo a verdade acreditando que Jesus realmente tem algo pra tua vida aceite essa verdade eu estive desviado muitos anos dos caminhos de Deus e aos poucos eu estou tentando me consertar aos poucos eu estou tentando levar uma vida digna novamente perante a Deus eu perdi tanta coisa na minha vida eu perdi eu perdi tanta coisa sabe eu perdi muita coisa que eu demorei muito tempo pra conquistar e hoje eu estou vendo que tudo que eu demorei tudo aquilo que eu fiz me esforcei pra conquistar por nenhum estralar de dedos eu quase perdi a minha vida eu sofri dois acidentes de carro e no primeiro acidente eu tive uma revelação que o Senhor mostrava o local do acidente e ele dizia está vendo aquele acidente ali eu falava sim eu estou vendo satanás tem armado a tua morte neste acidente aqui mas não é chegar a tua hora e mesmo assim eu não queria eu não aceitava nesse segundo acidente num piscar de olhos estralar de dedos eu me perdi dirigindo meu carro eu capotei o estado que ficou meu carro e eu sofri somente um arranhão aqui na minha mão e um vi com um vergão na minha costa e uma torcicola no meu pescoço só isso aí eu pergunto pra você se não é Deus na minha vida porque a palavra do Senhor ela nos ensina que o diabo que Satanás ele está ao nosso derredor como um leão faminto pra tragar a nossa alma e nos levar para o inferno pelo amor de Deus eu falo com toda a sinceridade do meu coração neste momento pra você aonde você tem colocado o teu coração não basta você dizer eu amo a Deus eu confio eu acredito em Deus mas se você não está vivendo uma vida de acordo com aquela que Deus ele quer pra você eu não estou dizendo pra você assim não eu sou jovem eu tenho que curtir minha vida eu tenho que ir pra balada eu tenho que aproveitar mas fala pra mim o que de bom qual proveito você tira disso qual proveito que você tira numa balada ficar com mulheres fazer sexo fazer tudo que é contrário tudo que vem ao contrário da vontade de Deus eu comento muitos erros mas eu busco corrigir esses erros é difícil eu sei que é difícil mas não é impossível a palavra do Senhor fala o que é impossível para o homem é possível para Deus então se você realmente quer mudar os seus caminhos comece dando um passo uma ação toda ação gera uma reação eu sempre comento nos meus vídeos que depende de cada um de nós buscar um caminho verdadeiro um caminho diferente para nossas vidas você pode sair você pode curtir mas você muitas das vezes nem tira um tempinho para Deus você vai numa balada no final de semana que começa 11 horas da noite e vá na madrugada 5 ou 6 horas você ouvindo música você pulando dançando bebendo e você não tira 10 minutinhos para falar com Deus você não tira 10 minutinhos para dobrar o teu joelho e agradecer a Deus Senhor obrigado pela minha vida obrigado pela tua proteção Deus ele te protege todos os dias da tua vida ele protege você desde o momento que você abre os teus olhos de manhã até o momento que você vai fechar os teus olhos para dormir e o Senhor está te protegendo porque se ele abrir mão se ele abrir mão de você Satanás vem e cerra a sua alma eu não estou aqui para emocionar ninguém eu não estou aqui para querer bancar o certinho para querer bancar o crente o pastorzinho muito pelo contrário eu estou aqui porque eu quero fazer aquilo que Deus ensinou ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura está em Marcos 6,15 se você quiser acompanhar que diz e disse-lhes ir de por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura Marcos 16,15 então é isso que devemos falar mas João eu não consigo falar eu sou tímido ai eu não sei o que eu falo eu não sei o que eu falo não consigo Deus vai capacitar a tua vida não se preocupa com isso Deus vai usar a tua vida através da tua vida observa você que através da sua vida muitas pessoas podem ser salvas muitas pessoas podem ter a vida delas transformadas pelo seu testemunho de vida pela atitude pela ação que você teve de confiar em Deus de acreditar que Deus tem o melhor para a tua vida através de você muitas pessoas podem ter a vida delas transformadas a vida delas totalmente mudadas através da sua vida você tem dimensão disso você tem dimensão do valor que você tem você tem dimensão do quanto você é especial para Deus e muitas das vezes você olha para o espelho e se diz assim eu sou feio olha como eu sou feio eu não me amo eu quero que você faça isso agora nesse exato momento faz assim com as tuas mãos faz assim com as tuas mãos e toque o teu rosto faz assim com as tuas mãos e coloque ele em frente dos teus olhos eu tenho certeza que você está enxergando as suas duas mãos correto? você está enxergando os teus pés você está podendo me ouvir você está podendo me ver não está? então isso é uma benção de Deus para a tua vida você enxerga você fala você ouve você tem a capacidade de levantar nesse exato momento pegar um copo de água e voltar aqui tem pessoas que não andam tem pessoas que não tem essa capacidade mais tem pessoas que não tem essa oportunidade que você está tendo de ouvir essa palavra de ouvir esta mensagem então glorifica o nome do Senhor agradeça a Deus pela misericórdia que ele tem com a tua vida é muito difícil eu chegar para vocês e fazer esse vídeo é muito difícil eu colocar minha cara tapa aqui ao fazer um vídeo falando de Deus para vocês como muitas vezes aconteceu eu falar eu fazer um vídeo de motivação e muitas vezes eu falar alguma coisa para alguém essa pessoa me acusar apontar o dedo para mim e falar depois o que adianta ficar fazendo videozinho falando de Jesus e você ficar calado e você muitas vezes falar meu eu tenho que pensar no que eu falo porque você tem que confiar em Deus e primeiramente você saber que a recompensa vem do Senhor eu conversei com uma colega minha uma cliente minha que eu trabalho com sistemas e eu conversando com ela ela falando que ela sempre faz o bem as pessoas e que sempre acaba se dando mal eu falei para ela continua fazendo o que você sempre faz pelas pessoas e lembre-se que a recompensa vem de Deus não dos homens Deus capacita os homens se ele desejar mas primeiramente a recompensa vem dele nós devemos olhar para o alto salmo 121 eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra eleva os meus olhos para os montes eleva os meus olhos para o alto então eu foco o meu coração eu foco a minha vida eu foco o meu sentimento nas coisas de Deus eu não estou aqui como eu falei para vocês eu quero que vocês entendam isso gente é muito sério observem observem tudo que está acontecendo para quem assiste televisão eu sou um cara que não assiste televisão mas sempre eu estou pesquisando alguma coisa e eu acabo vendo a Coreia eu não lembro se a Coreia do Sul ou a Coreia do Norte que estão fazendo aquelas bombas nucleares testando essas bombas para chegar em outro país atravessando o Pacífico Atlântico as guerras que vão acontecer as brigas essas matanças você liga no jornal você só vê assassinato roubo sequestro você só vê desgraça acontecendo pode observar que está acontecendo tudo que está escrito em Apocalipse se você lê Apocalipse você vai entender tudo que está escrito está acontecendo e Satanás está vendando os olhos das pessoas para que as pessoas não venham enxergar isso que as pessoas venham pensar somente eu preciso trabalhar eu preciso estudar eu preciso me formar na faculdade eu preciso ganhar dinheiro eu preciso ter uma situação financeira avantajada eu preciso mostrar para as pessoas que eu venci na minha vida e ele faz você se esquecer da sua alma ele faz você se esquecer da sua salvação que é o principal e é o que vai realmente ter valor porque o Senhor diz uma passagem bíblica para que nós não venhamos juntar os tesouros aqui na terra eu quero ler junto com vocês essa passagem essa passagem que está em Mateus 6 19 ao 20 que diz assim não ajunteis tesouros da terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam mas juntei juntai tesouros do céu onde nem traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam então o Senhor ele já nos orienta você quer ter um manual da vida leia a Bíblia vai chegar um certo tempo que nós não vamos poder ter Bíblia nós não podemos ir em igreja onde muitos lugares já está acontecendo isso as pessoas não podem andar com a Bíblia livremente como nós aqui podemos andar não podemos frequentar igrejas onde essas pessoas são mortas são queimadas vivas por propagar a fé em Jesus nós temos essa liberdade essa oportunidade e nós não estamos dando valor a isso então venhamos colocar a mão na nossa consciência e ver aonde nós estamos colocando a nossa vida aonde nós estamos colocando a nossa alma o nosso espírito aonde eu coloquei Deus eu peguei Deus eu amo a Deus mas eu peguei Deus como se fosse um boneco e coloquei ele dentro de uma caixa somente quando eu precisar dele eu tiro ele dentro dessa caixa é dessa forma que eu amo a Deus é dessa forma que eu vejo Deus de que forma você tem visto Deus de que forma o que é Deus pra você o que Deus tem feito pra você muitos falam eu não acredito em Deus eu sou um cara que não acredito em céu e inferno isso é direito de cada um é só você observar de como as coisas estão ocorrendo de como as coisas estão acontecendo você vai entender o que eu estou dizendo pra você eu sou um testemunho vivo que Deus existe Deus tem me dado tantas oportunidades eu tenho estou tentando aproveitar o máximo dessas oportunidades eu não quero que você fique chateado comigo pelo que eu estou falando mas eu não quero também como esses vários pastores que não pregam a verdade pregam somente aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que Deus quer falar se você ficou bravo comigo eu peço desculpas mas é preferível que você fique chateado comigo e ouça o que é realmente certo como eu mencionei Jesus está voltando como está sua alma se Jesus voltar agora você está preparado para ir ou você não está preparado para ir como que está o teu coração como está a tua alma eu quero ler mais uma passagem com você aqui que está em 2 Coríntios 12,9 e disse-me a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo então o que acontece muitas das vezes você pensa que você está fraco mas você está forte porque é na fraqueza que é a presença do Senhor que o Espírito Santo vai se prevalecer na tua vida então que esta mensagem venha a se vir de reflexão para vocês hoje que você venha entender o que Deus é para você onde está o teu coração se você está desviado dos caminhos do Senhor que você volte a buscar a Deus mas em Espírito e em verdade não foca mais o teu coração em bens materiais eu falo isso de experiência para você eu tive bens eu tive dinheiro hoje eu perdi tudo tudo mas o principal é a minha vida estar aqui para eu poder estar fazendo esse vídeo para vocês eu sei o que é você ir no banco e pegar um bolo de dinheiro assim chegar para o banco e falar assim eu quero sacar 40 mil reais agenda para mim que amanhã eu estou vindo buscar você chegar a pagar um carro de 30 mil a vista eu já eu sei o que é isso aí eu digo para você do que vale tudo isso você acha que isso aí compra tua salvação você acha que isso vai ter algum significado para quando Jesus voltar você acha que você vai levar aquele bolinho de nota de 100 você vai levar aquele golfão rebaixado com aro 20 ou aquela triton S10 ou um o que seja aí para o céu você vai levar um fiat toro com aro 24 para o céu você vai levar sua horde para o céu você vai levar sua kawazak a sua cb1000 você vai levar para o céu e você tem colocado a sua fé nessas coisas você tem focado totalmente o seu tempo nessas coisas materiais por quê? porque você acha que carro e moto chamam a atenção de mulheres porque você tem um carro legal você tem amigos você acha que isso é interessante isso vai te trazer salvação de que adianta você ter todas essas coisas se as pessoas que estão à sua volta gostam de você só pelo que você tem e se você perder tudo o que acontece você não tem valor nenhum mas para Deus você vai ter sempre valor você tendo carro você tendo dinheiro você não tendo carro você não tendo dinheiro você vai ter o mesmo valor para Cristo e você pode ter certeza que ele é o mais interessado na sua alma o diabo está interessado na sua alma e Deus está interessado na sua alma com qual dos dois você quer caminhar com Cristo ou com Satanás então reflite nas suas atitudes faz uma reflexão na tua vida e veja por onde você tem andado você sair com várias mulheres ao longo da tua vida não significa nada você ter várias pessoas aos seus pés te idolatrando dizendo que você é fera que você é isso que você é pá mas o que adianta todas as pessoas reconhecerem quem você é mas Deus não reconhece quem você é o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma é essa questão eu quero que você pense que você analise que você faça uma reflexão na tua vida como eu mencionei eu não quero que você se sinta magoado ou você pense que eu sou certinho ou não mas eu amo a sua alma eu posso não te conhecer mas eu estou fazendo esse vídeo acreditando que vai ajudar você a se aproximar mais de Deus como eu falei você tem um sonho não tem? você realmente muitas vezes quer conquistar muitas coisas não tem? mas busque a Deus primeiro coloca a Deus no centro coloca a Deus na frente dos teus propósitos coloca a Deus na frente dos teus projetos dos teus sonhos que muitas das vezes o que você quer pra você não é o que Deus quer pra você muitas das vezes o que você sonha pra você o que Deus tem pra você é muito maior daquilo que você sonha que você espera então vamos nos acertar com Jesus vamos nos acertar com Deus mudar nossos caminhos mudar as nossas vidas porque os erros eles geram uma consequência e quando nós estamos caminhando em espírito e verdade com Jesus só coisas boas vão acontecer muitas coisas vão acontecer mas o Senhor vai dar força o Senhor vai nos capacitar pra que nós venhamos passar por essas provas com vitória vitoriosos na presença dele pra que toda honra toda glória venham ser dadas somente a ele novamente eu informo eu falo pra vocês Jesus está voltando está cada vez mais próximo e a sua alma você está preparado pra volta de Cristo então se você está assistindo esse vídeo hoje você está tendo a oportunidade de estar voltando aos caminhos de Deus de estar consertando a sua vida e buscando novamente ao Senhor de todo o teu coração e pra você que ainda não aceitou a Jesus aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador Jesus não é uma religião Jesus não é uma placa de igreja Jesus ele é amor Deus é bom todo o tempo Deus é bom então fecha os teus olhos e aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador confessa os teus pecados a Deus peça perdão pelos seus erros e pelas suas falhas que você comete no seu dia a dia fala Senhor eu me arrependo Deus pelos meus erros me perdoa pelas minhas falhas pelos pecados que eu cometo na minha vida mas eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha vida o Deus da minha alma e eu acredito e aceito que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador entra na minha vida e faça parte da minha história que não seja feita mais as minhas mas as suas vontades na minha vida faça essa oração e deixe Jesus fazer morada na tua vida que você vai ver o que vai acontecer na tua família o reboliço que vai ser na sua vida e na vida da sua família coisas positivas coisas boas vão acontecer em nome do Senhor Jesus eu profetizo isso que Ele está guiando você as pessoas que estão à sua volta que Ele afaste de você pessoas que não querem ajudar você a crescer primeiramente espiritualmente e que Ele venha colocar pessoas abençoadas na sua vida tá certo? que Deus abençoe grandemente a sua vida tenha paciência em Cristo busque a Deus confia nele que o resto Ele fará na tua vida amém? graça e paz a você Deus abençoe se você gostou compartilhe esse vídeo com outras pessoas pra ajudar ela e a gente se vê no próximo vídeo beleza? aquele forte abraço pra você Deus abençoe e nos encontramos no próximo vídeo valeu e tchau tchau tchau